A Unimed reuniu a imprensa para um café e apresentar um balanço das atividades e conquistas deste ano, desde a inauguração de novos apartamentos, certificação ONA e a primeira corrida realizada. Tivemos a surpresa de inscrição no número máximo aberto, que foram de 500 inscrições, e uma participação muito grande em integração de tantos nossos colaboradores, quanto do público em geral. O retorno foi muito bom e ela foi totalmente beneficente. A arrecadação das inscrições foi 50% para a Secretaria de Esportes, para equipamentos, e 50% para a Secretaria de Ação Social, no apoio dessas entidades sociais que participaram dos Jogos Solidários. A empresa, mais uma vez, se destacou com parcerias com o município, e aproveitando o momento de festividade, entregou um cheque de R$ 9.877,50 para a Secretaria Municipal de Promoção Social. O dinheiro será investido nas instituições beneficiadas pelos Jogos Solidários. Todo parceiro vem somar, vem reconhecer o trabalho, então a importância da Unimed nessa parceria foi agregar valor ao nosso evento, agregar valor às instituições, agregar valor principalmente às pessoas que estavam envolvidas. Então, eu reconheço a Unimed como uma parceira e botando fé, acreditando no nosso trabalho, isso é muito importante. Um outro cheque com o mesmo valor foi entregue à Secretaria Municipal de Esportes, para a compra de novos equipamentos. Vai ser revertido em estrutura, para que nós possamos atender as demandas, é fundamental ter esse tipo de parceria hoje em dia, e a Unimed se propôs em nos ajudar, e nós ficamos muito felizes com tudo isso por estar acontecendo.